Pará, 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 pará Pará, 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 pará Pará, pará, pará Pará, 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 pará Pará, 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 pará Pará, 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 pará E aí, pessoal, tudo bem? O programa de hoje tá maravilhoso. Vai rolar a cobertura completa da nossa querida e eletrizante Ivete Sangalo, no VR Folia 2009 em Volta Redonda. Então, vamos se aquecendo aí, vamos curtir um clipe com um pedacinho do que vai rolar no programa de hoje. Penso naquele menino em toda estação Penso na mesa do bar, vendo a televisão Penso, penso naquele menino em outro país Penso num momento triste, um momento feliz Se o telefone tocar, já vem em mim tentação Penso, penso nele todo dia, ele é minha alegria Oh, 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 penso nele todo dia, ele é minha alegria Oh, 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 que venha, eu sei que é marapé, a fuma, que ela já o velho amor Que venha, pois eu sei que é marapé, a fuma, é lenha que anda de carro velho amor Que bem a coisa eu sei que é maravé, amor É lenha, guerra, andar de carro, pega, amor Que bem a coisa eu sei que é maravé, amor É lenha, guerra, andar de carro, pega, amor Que bem a coisa eu sei que é maravé, amor